Estamos hoje para apresentar mais um case de sucesso aqui na Maestro ABM. Como vocês sempre pedem para nós apresentar alguns cases de ABM, aqui está. E está, inclusive, disponível para vocês dentro do accountbasemarket.com.br e também no nosso site Maestro ABM. Bom, vamos apresentar aqui o nosso case da Solute. Vou deixar a Amanda para falar um pouco o que é a Solute. Ah, antes disso, apesar de toda essa ação, a gente preserva dados sensíveis, como a conta, o alvo, o orçamento, entre outros, para a gente não prejudicar ninguém. Então, dessa forma, a gente acredita que vai mostrar para vocês como foi mais na estratégia, os resultados obtidos em cima disso. Boa? Maravilha. Então, trazendo um pouco do contexto da Solute, para aqueles que não conhecem a Solute, é uma edtech. Ela fornece assinaturas eletrônicas, digitais, tanto para o mercado B2C, quanto para o mercado B2B. Então, eles buscaram a Maestro em 2022. A dificuldade maior era na frente do mercado B2B, para contas enterprises. Contas, né, empresas que eles já atendem ali como cliente, entram como a Amazon, Bradesco, Caixa. Então, eles já atuam em algumas frentes de negócios, como financeiro, saúde e toda a parte de software, né, ERPs. E eles buscaram a Maestro justamente, né, para estruturar tanto a parte de ABM, quanto a parte de personalização, né, aumentar ali a entregabilidade dos pontos de contatos e ter maior interação. O trabalho da Solute, antes de iniciar o ABM, era muito focado em balde, né, então as mensagens eram realmente genéricas. Como eu trouxe no início, como eles trabalham também com B2C e com contas até mesmo SMB, era uma mensagem genérica para todos esses públicos, né, não tinha ali uma estratégia focada para as contas enterprises, né, grandes contas. Então, a maior dificuldade realmente era o engajamento, né, por falta dessa personalização, nós tínhamos baixo engajamento com os decisores, né, e quando tínhamos era muito mais relacionado ao relacionamento entre os executivos sem ter uma estratégia ali estruturada. Então, de fato, essa dificuldade, esse problema que foi levantado para a Maestro era, além de implementar o ABM, era criar esse ritual, né, esses rituais e processos para as contas grandes, né, para as grandes contas. Perfeito. Então, uma das soluções foi a aproximação, né, multicanal, né, então a gente conseguiu trabalhar muito bem essa parte, né, tanto na entregabilidade como mapeando mais pessoas dentro desses contatos. Então, a gente nasceu uma estratégia em três business units, né, sendo financeiro, saúde e alianças, realizando, então, o levantamento de eventos, né, entre outros touch points que deram oportunidade para aproximar tanto offline e explorar ações fora do digital também, né, sendo que ações que eles já faziam, né, em balde, entre outras estratégias de marketing digital. Então, contando um pouco das ações realizadas, né, os eventos presenciais, como feiras hospitalar, FEBRABAN, eventos itinerantes da própria SOLUT, construindo landing pages personalizadas com vídeos one-to-one, a gente vai mostrar na próxima página isso, a Mandinha pode também falar um pouco melhor, brindes personalizados, seguindo o compliance de cada empresa e reuniões comerciais estruturadas para a dor de cada segmento, né, que a gente conseguiu evoluir nessa parte. Quer comentar? Quero. O que eu acho legal dessas ações, né, que você comentou anteriormente, é que dentro da estratégia, a gente tentou aproveitar o máximo de ações que a gente já ia investir naquele ano, né, então, não foram, não tiveram investimentos de ABM, mas tentamos aproveitar o máximo de investimentos que já estavam programadas, como o patrocínio do hospitalar, por exemplo, a SOLUT já ia patrocinar, então, a gente utilizou daquele evento para fazer ações isoladas de ABM, ou até mesmo eventos itinerantes da SOLUT, que aconteceu no segundo semestre de 2022. Utilizamos dessa oportunidade, né, para criar touchpoints específicos para essas contas que tinham sido mapeadas. O mais legal de você estruturar, né, as ações e até mesmo as reuniões comerciais foi justamente a auto-personalização. E com essa auto-personalização, a gente conseguiu obter 65% de aproveitamento. Esse 65% de aproveitamento, ele vai muito de encontro, não apenas com interações, né, pequenas interações, mas avanço no funil, até mesmo reuniões comerciais, onde a gente conseguiu, de fato, entrar nessas contas que tinham sido mapeadas de início. Então, foi uma estratégia de alta personalização, focada em one-to-one. Interessante que conseguimos validar alguns touchpoints, né, que foram replicados agora em 2023 para mais contas, e aqueles touchpoints que foram, que foram validados e realmente não surgiram, não tiveram um bom resultado. Estamos aí numa fase de aprendizado e reestruturando essas novas plays. Perfeito. Perfeito. Aqui tem o depoimento, né, até do Estevam, como você pode ver aqui na tela. Então, o que a maestra conseguiu possibilitar com forma simples e eficiente para ter toda essa análise de score, do ABM Score, que a gente tem dentro da plataforma, aumentando a entregabilidade, né, sem a necessidade de planilhas e introduzir as atividades, né. Então, com acompanhamento mais high touch do time que a Amanda lidera, né, da área de Customer Success, também na construção dessas plays, né, que é essencial para a gente poder modelar e validar e otimizar cada etapa dos touchpoints de ABM, né, a gente validando toda essa frente. e também, né, com essa play criada, né, como a gente mostrou aqui, né, a gente tem o ABM Score na primeira setinha, você pode baixar esse material, como eu falei, que está no nosso site, né, tanto no account.smart.com.br como na Maestro ABM, e lá você pode baixar esse material e ver com ele mais no detalhe. Mas essas setinhas que ele está mostrando aqui, uma é do ABM Score, né, que é fundamental para a decisão que você tem uma temperatura da conta, isso é a previsibilidade se eu vou fechar aquela conta ou não, de acordo com as métricas que a gente está fazendo, de engajamento da conta, então eu consigo ter uma ação, né, mais eficiente e saber dessas contas o que eu consigo melhorar por touchpoint, pelo Score que ele tem desse aprendizado por ponto de contato. E o outro ponto, né, é a visualização do todo o projeto, né, porque tendo essa análise, né, a gente consegue saber a mensuração, né, de cada ponto, né, o que foi investido em cada um, quem trabalhou em cada etapa, qual foi o melhor touchpoint e todo o ciclo de vendas. Como a Mandinha falou aqui, e ela mostra aqui, no último quadrinho aqui embaixo, tem uma ação de pre-play, sales play, trabalhada, né, a gente obviamente tirou o nome das contas, todos os nomes das ações, justamente para deixar isso como um privado, mas que uma play constrói essa ação e leva para outra play dentro dessa estratégia, né. Mandinha, quantos touchpoints foram no total? Foram, puxar aqui, confirmar exatamente, foram 22 touchpoints, 22 touchpoints, sendo 18 aí focado para sales play e o restante para pre-play. O interessante é que cada touchpoint, né, com cada finalização de ação, né, de cada ponto de contato, nós estávamos mensurando o ABM Score. Então, através das sprints semanais, né, do ritual ali, de sentar com a squad do ABM, validar cada ponto de contato, do que tinha sido feito na semana anterior, o que foi positivo, o que foi negativo, e quais as ações que vão ser realizadas na próxima semana, possibilitou realmente a gente ter esse sucesso que a gente teve com as contas que tinham sido mapeadas. E o ABM Score foi fundamental, porque realmente ele traz a saúde da play como um todo, né, então, quão próximo eu estou do meu objetivo final, né, seja a pré-play, que foi o relacionamento, ou até a sales play, que foi o envio de uma proposta comercial. Perfeito. E uma das ações, né, que a gente, além de toda essa estratégia, né, que você vê, cada touch point, eu gosto de ressaltar que não é baseado o ABM em ads, né, não é só fazer ads para contas-alvo, né, target accounts, né, a gente não é uma metodologia, o que a gente mais quer também é que você diminua o seu budget, né, em relação a isso, e tem um CAC melhor, né, no custo de aquisição. Então, pensando nessa estratégia, em alguns envios de vídeos personalizados para cada conta, na página, né, poder utilizar os materiais personalizados para cada conta, por mais que você faça, ah, tem uns investimentos, eu posso até fazer, como eles já tinham de feira, já tinham outros eventos, te alocou na play para poder trabalhar esses touch points desde um RSVP de um convite, dentro de trazer um influenciador para a estratégia, né, então, trazer, mapear mais pessoas e trabalhar mais touch points. Isso que eu, como eu falei, não há necessidade de só fazer anúncios, né, por isso que a gente consegue cada vez mais melhorar nossa entregabilidade e mapear mais pessoas dentro de uma play de ABM, né, não só uma play, né, a gente pode trabalhar várias plays dentro desse processo também. Concluindo, né, o que provou que a personalização e atrelado a esses dados, né, tendo esse conhecimento para cada touch point foi fundamental e a gente conseguiu melhorar em cada ponto de contato, tendo o estudo que para cada pessoa ser uma mensagem diferente, né, então, que isso foi construído ao longo da play, né, então, começou a gerar o resultado, né, como a gente falou, que aumentou em 65% o aproveitamento das oportunidades. Beleza? Amandinha, mais algum ponto? Maravilha, é isso mesmo, além da personalização, né, principalmente os dados e todo o conhecimento da conta, possibilitou ter esse sucesso nas plays de ABM. Perfeito, pessoal, espero que você tenha gostado do case, todos aí, fique à vontade para baixar, a gente vai colocar aqui no link da descrição, se vocês quiserem dar mais detalhes, e queremos construir mais cases de sucesso com vocês, se vocês quiserem conhecer a maestra, faça uma demo, maestra.bm.com e solicite uma demo para que a gente consiga construir um case bem legal para a sua empresa, e em breve a gente vai trazer mais cases de sucesso por aqui também. Boa, maravilha! Valeu, pessoal, tchau, tchau! 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 Tchau!